Fala galera, bem-vindo ao mundo do Nerd, eu tô aqui de volta com The Walking Dead pra vocês E eu tô aqui, cara, andando no meio de atlanta, no meio de savana, cara Tipo, eu e o Kenny, nós dois só, tipo, like a boss se cagando de medo dos zumbis Mas a gente tá aqui, cara, pra ver se a gente acha algum barco, né, velho? Vamos ver se a gente acha alguma coisa aqui, galera Vamos ver O Kenny tá andando boladão lá na frente, não quer conversar, parece, pelo visto Quer conversar? Sobre o quê? No sótão, é Pra quem não viu o vídeo anterior, o Lee teve que matar um... Uma criança zumbi, cara E o Kenny achou... O Kenny achou muito parecido com o Duck e estão tocando o sino de novo E esse é mais longe, onde quer que seja, vai atrair os portos para lá É... Nossa, tem um zumbi crawler ali, galera Olha, vocês tão vendo, né? O que diabos tá acontecendo? Eu também não sei, Kenny, sério Eu não sei o que tá acontecendo, cara Eu queria saber muito Mas não sei É... Talvez... Estão tentando nos ajudar? Talvez Eu vou encontrar quem quer que seja fazendo isso e destruir os sininhos Ah, o Kenny é muito bom, cara O Kenny é foda Ah, o crawler ficou pra trás ali, coitado Pra quem não sabe, o crawler é o zumbi do BO2, né, cara? No modo zombie Quando ele perde a perna, ele fica atrás de você, tipo, só andando com a mão, assim É, bem parecido com aquele ali Nada se movendo atrás de nós E o que foi? Ai, ai, ai Não tem um barco, galera Tem que haver algum barco É É... Vamos apenas... É, eu vou ficar quieto Ai, cara Às vezes é melhor a gente ficar quieto, velho Meu Deus, cara Que... Nossa, mano O Kenny tá indo ali pra ver se tem um barco Esse barco já era, hein, Kenny? Esse aí, meu velho Não vai estar funcionando, não Recuperado Espero... Espero que você esteja certo disso Eu disse que talvez, porra Me deu um tempo Eu sou um capitão de pesca Não milagre... É, Kenny Tá difícil a situação pra todo mundo, Kenny Vamos ver se tem alguma coisa do outro lado, é Não precisamos ver aquele telescópio É É Vamos ver Vamos ver se a gente acha aqui Vamos lá Galera Calma Que porra é essa, galera? Sério Que... Nossa, galera Que... Nossa Que porra é essa, velho? Mano Caraca, mano Tem algum tipo de aviso, cara? Tem... 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 Piquilões? Nossa Que coisa... Nossa Tem uns caras vivos ali, velho Nossa, velho Dá uma olhada Nossa Usando os zumbis pelo contrário Que desgraçado Que desgraçado que ele faria isso Exatamente, velho Que coisa tensa, velho Que coisa tensa, velho Que coisa tensa, velho Que coisa tensa, velho Tem que olhar ali no telescópio, né, cara? Os zumbis parecem que não vai atacar a gente, né? Pelo menos Por enquanto Vamos dar uma olhada aqui Vamos lá Vamos lá Ali Ué Preciso de uma moeda Para funcionar Beleza Vou... Vou pedir pro... Pro Kenny Talvez ele tenha uma moeda, né? Vamos ver Cadê o Kenny? Kenny? Kenny Pela com o Kenny aqui Tem alguma moeda? Não uso Para morrer de... Ai, caraca O Kenny O Kenny é muito bom, cara Ele... Ele é... Ele... Ele é engraçado Ao mesmo tempo Que ele é rude Tá ligado? É muito engraçado Vamos ver se aqui tem alguma moeda Aqui não tem nada Vamos ver se aqui tem Vamos ver se pegar aqui Alguma moeda aqui Vamos ver É, seria fácil demais mesmo Não tem... Não tem nada, velho Nossa Que desgraça Vamos ver o que tem aqui pra cá Bom, o que tem aqui Não dá pra mexer em nada Tem uma mexer... Vamos ver no carro aqui Se tem alguma... Tem alguma moeda aqui dentro É... Não tem nada É... Fizeram limpo Mas aqui não tem nada E o que que dá pra fazer aqui? Parece que está intacto Ah, esses aqui Aquelas máquinas de jornal Que tem nos Estados Unidos Galera Então a gente pode quebrar Tentar pegar algumas moedas aqui Nisso Com isso Ah, você está de sacanagem Lee Pega... Pega... Isso aí, ó Aí vai ser as moedas aí Acabou Pronto Que isso? Lee é muito vândalo, velho Quebrou a máquina ali Mas sério A The Walking Dead Principalmente o jogo Na série não tem muito disso Mas o jogo Eles sempre Tem alguma coisa assim Tipo Um vestígio De civilização ainda Tipo a máquina de registrar ali De dinheiro Máquina de jornal Entendeu? É bem interessante Fazer Esse tipo de coisa Vamos ver o que tem aqui O que foi? O que é? O que é com o barco? É o casco O cachorro Embaixo Ali na água Tá tudo ferrado O barco É Eu percebi É, Kenny É, Kenny Você viu agora também, né? Boa, Kenny É, foi a mesma erração Que eu tive, Kenny É um destino pior Que a morte É, exatamente, cara Vamos aqui Vamos colocar aqui Os metros Pra ver o que a gente vê aqui Bom Tem o prédio Abandonado Como qualquer outro lugar Vamos ver pra cá Se tem algum barco É, sem nem sinal de barco Por ali Vamos ver pra cá Vamos ver aqui Que Aquele barco ali Sem chance Aquele ali Aquele ali Tá zoado A ponte É, a ponte É, é verdade, cara É, tem Isso aí, galera Que Eita 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 Quem é? O que Que Eita Preula Que isso, mano É o assassino Screed, velho É o Nossa, velho Se abaixa Aquele Que isso, velho Nossa, mano Quem é, velho Quem é Esse cara É o assassino Screed Mesmo Será que é a Michonne Cara Pô, se fosse a Michonne Ia ser muito bacana Cara Se Contra ela aqui Mas não parece a Michonne Não tem espada Será que é Antes dela Talvez é só Se Escolhendo É É Você vai pelo meio Da rua E eu vou pelo lado Dando cobertura E vamos chegar Nele quietos É Vamos lá Nós vamos conversar Com esse cara Exatamente O Kenny O Kenny é muito Beleza, velho O Kenny É que é É A Lá Chechnorris Ele Resolve Tudo na bala Bom, vamos aqui Vamos ver Quem é, mano Podia ser a Michonne Cara Tipo Pô, a Michonne não é A Michonne é negra, né Então Não é Vamos ver Vamos ver Opa Você que é Quanto Quanto Eita Ai Socorro Eita Preula Quem é Velho Esse cara Eita Clementine O que você está fazendo aqui Meu Quem é você, mano Quem é você, velho Você não é de Crawford O que é Crawford? É uma mina, cara Uma garota Bem E você é o cara Do rádio Eu Definitivamente Eu sou um cara Kenny, não Ai Puta Ele é amigo Que mania De apontar Esse negócio Para todo mundo Que diabos São vocês Sério Também queria saber Acalme-se Acalme-se Todo mundo Meu nome é Molly É Eu me chamo Lee Esses são Kenny E Clementine E nós estamos Nós estamos querendo Nós estamos querendo Nós estamos querendo Desconfusão Isso mesmo Clementine é muito bonitinha Vocês realmente Não são de Crawford O que é Crawford? Eu não sei o que é Crawford É tudo o que está ali atrás Eita O que aconteceu aqui, né Eu sei que é mesmo Saber Ah, eu quero Senão Não tinha perguntado, né Cara Algumas pessoas Se juntaram Bloquearam toda A vizinhança E depois Impediram Que os mortos Entrassem Digamos que eles têm A política De tolerância Zero É É verdade Parece bastante Com a Com o de Burry, né Galera Do seriado Então E dos HQs também Eita Masqueira Por que não há crianças? Não há crianças Não há idosos Ninguém que Com algum problema De saúde avançada Basicamente Ninguém que Queira Ser Peso Para a comunidade É É a lei do mais forte Negara Infelizmente Depois do apocalipse Do zumbi É isso que vale A lei do mais forte E Ainda mais no mundo O que Croft Faz com eles É O que acontece com eles? Bem, você conheceu alguns deles Eita Coisa zoada, hein, velho Caraca Nossa, cara Que tenso, velho É muito parecido com o de Burry mesmo Só que o de Burry é mais limpinho Pelo menos, né, cara Todos em Savannah O que acontece em Crawford Era passado pra frente Como uma história de fantasma Ai, caraca É Quem tá sempre tocando aqueles sinos? Sim, era eu mesmo Eu sabia ali Eu sabia que era Tira o livro da minha cara Nossa, a menina é muito badass, cara É mais badass que a Que a Que o Kenny, velho Você acalma, Kenny A voz da rádio Era de homem, lembra? É Essa manhã Quase nos matou Trai todos os mortos Para cima da gente É Isso é verdade É como eu ando por aqui Eu toco o sino E Ah, ela trai os zumbis Pelo sino E ela consegue andar Livremente depois É, eu sei Eles comem qualquer coisa E vive Ai, caraca Não precisa Bando de barbacas Você só precisa mover-se rápido É Eu vou perguntar mais uma vez Vocês não são de Crawford? É Estamos procurando um barco E encontraram algum lugar seguro Qualquer um que tinha um bom barco levou daqui Assim que as pessoas começaram a comer umas as outras É, Kenny A sua ideia não deu muito certo, cara Sinto me informar Eu acho que ainda iria estar aqui Eu tenho ido por todos os inços da cidade E o todo lugar está procurado É Caraca Caraca Eita, mole, é muito, muito veloz, cara. Eita, é o Assassin's Creed mesmo. Bixi, mano. Isso ajuda a gente, cara. Porra. Vamos, faça rápido. Ai, 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 lascou a birosca. Se lascou-se tudo, mano. Como, mano? Como que eu vou fazer isso, velho? Pega, pega, pega ali, pega. Caraca, que desespero, mano. Vai. Vai ali. Que, 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 que. Vai ali, vai ali. Vai ali. Boa ali. Uf. Tá aqui em lasqueira. Nossa, velho. Caraca, mano. Nossa, mano. Bom. Eita, lasqueira. Você lascou-se tudo. Pelo menos morreu, desgraça. Nossa, velho Que tenso, velho Então, galera Por hoje é só, velho Se você gostou do vídeo, deixa aí o seu like O seu favorito Se inscreva no canal, caso vocês ainda não estão inscritos ainda Tá ok? Um grande abraço pra vocês Até a próxima, tchau